A interdição total de um trecho da BR-259 em Governador Valadares. A pista passará por obra emergencial de recomposição de aterro. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso. É um caso, Miguel, que inclusive você fez uma reportagem. Essa reportagem foi ao ar no dia 27 de janeiro deste ano. E também, além desse assunto, você vai falar com a gente sobre a chuva aqui na região. Boa noite. Saulo, boa noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. É verdade, até amanhã, às 6 horas, de acordo com o DR, a pista, o trecho que corresponde ao quilômetro 199 da MGC 259, estará interditado, estará interditado parcialmente. Então, a partir das 6 da manhã desta terça-feira, será totalmente interditado. A informação foi confirmada agora há pouco. De acordo com o DR, que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, serão feitas obras emergenciais de recomposição de aterro e a implantação de 25 metros de bueiro simples tubular metálico. Como já foi adiantado, desde o dia 27 de janeiro, por causa das chuvas que atingiram a nossa região, que o trecho da MGC está interditado. Com a interdição total da via, o DR indica algumas rotas alternativas. A opção, segundo o Departamento, de desvio para quem fará o percurso, Governador Valadares, a Goiães, é pegar a BR 381, sentido Ipatinga, a LMG 758 e seguir pela MGC 259 até Goiães. No sentido contrário, ou seja, quem vier de Goiães para Governador Valadares, a opção é pegar a MGC 259, sentido Virginópolis, a LMG 758 até o entroncamento com a BR 381 e seguir pela rodovia para chegar aqui em Governador Valadares. Ainda de acordo com o DR, Saulo, na quarta-feira, o departamento dará continuidade aos trabalhos, com o início da recomposição da erosão. Para este serviço, não haverá necessidade de nova interdição e a operação será no sistema Pareciga, até que a pista seja recomposta e o tráfego liberado nos dois sentidos. Para este serviço, não haverá necessidade de nova interdição,